A graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou, por isso nesse final de dia nós te louvamos mais uma vez e bendizemos o teu nome e te exaltamos Pai, tu és o nosso Redentor e a nossa força e o nosso escudo, guarda o nosso sono essa noite, guarda Senhor a nossa casa, cerca-nos como a muralha da tua proteção, repreende aqueles que tentam agir contra nós, nos garanta a vitória Senhor, em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor nos faz repousar seguros, obrigada por tudo em nome de Jesus, amém. Amém.